Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse lugar muito lindo, Vila Itopava, Blumenau, para gravar mais um vídeo com vocês. Eu quero gravar um vídeo com o iPhone 8 em 4K a 60 frames por segundo. Nós vamos ver como é que esse aparelho vai se sair. Quero testar a estabilização dele, quero testar o foco e aí vocês vão conferir o resultado. Eu quero estar aqui na mão do meu filho mostra aí. É esse bichinho aqui que nós vamos fazer a gravação. E a pessoa não pode esquecer deixar o que filho? O like. E também tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos. E tem rede social. É, vai lá nas redes sociais, né? Compartilha os vídeos também por ali com seus amigos. Então tá certo pessoal. Então agora vocês ficam aí com o vídeo em 4K a 60 frames com o iPhone 8. Se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e vejam o vídeo. Tchau. 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 Tchau.